A Globo dedicou menos de três minutos ao caso da prisão do militar brasileiro na Espanha. Mas não é só isso. Vamos conversar sobre a Rede Globo nesses últimos dias. Mas antes, vamos pôr o pano de fundo que nós já elaboramos, pano de furo teórico. O que eu tenho elaborado aqui com vocês, conversado aqui com vocês, para que a gente não trate a Globo da maneira populista, é, vamos pensar internamente. Vamos entrar na Rede Globo. Estamos descendo dentro da Rede Globo. Encontramos lá o quê? Os interesses dos jornalistas, os interesses dos patrocinadores e os interesses do capital financeiro, porque a Globo está, sim, envolvida com o capital financeiro. E ela já confessou que ela só não foi para o buraco por conta das aplicações no capital financeiro. E eu apresentei o documento aqui na comunidade do canal a esse respeito. Bem, fora isso, tem o público externo. Estamos aí neste fervo. Os jornalistas da Globo estão indo direto para clínicas de depressão. Vários, vários, vários. Alguns até saíram, outros estão, mas vivem pedindo licença para serem tratados. O nível de tensão interna é terrível. Ninguém está sobrevivendo. Não é só a tensão desses três elementos. É também uma outra tensão. A Rede Globo está tentando mudar o sistema de contrato interno. E aí eu vou explicar num outro vídeo. Feito esse pano de fundo teórico, evitando a leitura populista de que a Rede Globo é o grande mal da nação e os tentáculos de um povo que vive dando golpes, sem essa visão. Levando em consideração esse pano de fundo das tensões internas. Este fogaréu interno que está consumindo a Globo. Dentro desse fogaréu interno, reparem como é que ela está se portando no âmbito do jornalismo. De que maneira? De uma maneira a tentar fazer com que o jornalismo não aumente a tensão interna. Ela está enxugando o jornalismo. Ela não está mentindo. Ela não está criando fatos. Mas ela está apelando para o jornalismo tradicional lá do Cid Moreira. Qual? Fatos rápidos. Fatos sem importância. Fatos diminutos. E ao final, um caso de ficante, uma piadinha sobre cachorro, uma piadinha sobre velhinha. O velho estilo Globo voltou. Acabou o jornalismo. Acabou completamente a ideia de que se pode viver em tensão. Entrou ali na hora do Jornal Nacional. Tudo é paz. É necessário que a Rede Globo não transmita coisas. É necessário que a Rede Globo, nesse momento, transmita ela mesma. E o que é ela mesma? Um mar de serenidade. Paz. E quanto mais você vê o rosto do Bonner em paz, mais você sabe que o fogaréu interno, entre essas cinco tensões, ou quatro, estão consumindo a empresa. Mas é um consumo que não vai levar ela à bancarrota. Pelo contrário. É um consumo produtivo. Porque a Rede Globo, ela é capaz de fazer, dessa desgraça interna, alguma coisa que melhore a vida dela. Mas uma coisa é certa. Desta vez, ela está passando por um apuro terrível. Terrível. Ela não sabe como fazer para lidar com esses três elementos. Por quê? Porque esses três elementos também não estão sabendo como se posicionar diante da balbúrdia Bolsonaro. Mais um exemplo. Cadê a viagem do Moro para os Estados Unidos? Ministério da Justiça. Esteve nos Estados Unidos por três dias com a agenda secreta. De repente, divulga uma agenda maluca e o jornalismo da Globo não diz nada. Em outras palavras, não está? A Globo não está participando de nenhum golpe, gente. Que golpe? E ela está protegendo o governo Bolsonaro? Não. Ela odeia o governo Bolsonaro. O que ela está fazendo? Ela está dizendo, nós estamos em paz no Brasil. Não há grandes problemas. É por isso que a Rede Globo está aqui, sólida, tranquila. Mas ela não está nem sólida e nem tranquila. Ela fechou em baixo e ela está tentando convencer os jornalistas a saírem do regime de PJ para se integrarem no regime de CLT, porque ela levou um monte de processo na justiça por conta da PJtização. Mas esse detalhe ainda está importunando a Vênus Platinada, o reino do Roberto Marinho. Isso é praga do Lula. Daqui a pouco eu volto.